E aí, tranquilo? Vamos com o próximo? Pega bem essa. Trade é uma oportunidade e não um milagre. Por que você está dizendo isso agora? Por uma questão óbvia, muitas pessoas estão vindo para o mercado hoje, acreditando que são milagres. Uma forma de fazer dinheiro fácil, rápido. Você começa com um pouquinho, vai fazer muito. Isso não vai acontecer. Quem opera com pouco dinheiro, começando com pouco, o máximo que você vai conseguir é aprender. Um em um milhão vai conseguir fazer muito dinheiro com aquilo, mas a maioria não. A ideia é você aprender, ter a consistência, que em algum dia você tem um plano de negócio, uma forma de uma carreira para viver isso. O resto todo vai ser um dia. Qual são as principais falhas? As pessoas procuram a bala de tata. Você procura o milagre. Ah, o milagre é se você trabalhar com marketing digital, o milagre é você ser cientista, médico, jornal. Sempre tem a profissão do momento. Agora a profissão do momento é trabalhar pela internet, em qualquer lugar do mundo, e o trade sim permite isso. Mas como uma oportunidade de fazer diferente e não como um milagre, uma linha mágica que muda a sua vida para sempre. Fica essa dica e olha se não está por aí o mercado oferecendo exatamente milagres para você. Agora você cai se você quiser. Faz favor, comenta aí embaixo o que o trade é para você, se você acredita ou não nessa lógica. E se você acredita em milagres. Que dá para você começar com cem dólares, cem reais e fica multiplicado. Comenta aí. Comenta aí.